E aí, continuando a campanha com a Alemanha. Bom, eu não arrumei ainda meu exército, mas vamos fazer isso agora. Eu tenho que arrumar também umas coisas, né? Primeiro eu vou colocar o exército, vamos devagar com as coisas, sem pressa, sem pressa, simplesmente. Vou pegar você e colocar aqui. Até aqui, tá bom? E vocês? Esse cara aqui vai ficar aqui, certo? E os outros ali. Esse aqui, que é motorizada, eu vou colocar aqui mesmo. Porque esse vai me dar uma vantagem pra atacar eles. Vocês vão ficar lá na Ásia. Vou ter que mudar daqui a pouco as coisas. Então vou fazer o seguinte, vou passar esse pra cá. Esse também, pra mim ter uma noção das coisas, né? Esse tá lá na Ásia, né? Eu vou deixar os nomes assim, não preciso mudar. Então, vamos lá, tem fábrica pra caramba. Imagina, anexei os Estados Unidos aqui. Não sei nem o que eu faço primeiro, né? Só pra começar. Eu acho que eu vou fazer mais submarinos. Tá, faz isso aqui. Ah, já deu? Tá, beleza. Então tem fábrica pra caramba. Então eu vou fazer isso sem gravar e depois eu falo o que eu fiz. Pronto, já fiz as coisas aqui. Tem umas coisas que eu preciso fazer, né? Mas enfim, o que eu fiz aqui foi totalmente organizar de novo. Aqui está, né? Eu deixei tudo certinho, o que está produzindo. Nossa, tem que fazer upgrade isso aqui. Mas acho que dá tempo. Aqui está o upgrade, né? Aqui é reforço. Posso tentar fazer mais armas. Vamos fazer mais aqui. É, manda lá pra cima. Sem querer. Aí, foi, né? Foi. Deixe assim. Ainda tem mais um pouco, mas eu vou deixar livre mesmo. Acho que eu vou precisar depois. E está aqui, né? Algumas coisas eu coloquei a mais aqui, mais motorizado. Apesar de eu ter bastante. Tanks leves, médios, pesados. E alguns aviões também eu coloquei. Fighters. Está tudo organizado para ficar... Para ver melhor, né? Só que tem um avião aqui que eu não estou achando. Eu tinha colocado aqui. Aqui, esse aqui. Aí, pronto. Ficou organizado. E é isso aí. E eu estou enviando o exército também. Eu já desfiz aqui algumas coisas. Está sobrando recurso. Eu coloquei... Tem um exército aqui, né? Eu acabei de lembrar que eles são fantoches aqui. O Irã, o Afeganistão é fantoche. Da União Soviética. Então, eu coloquei um exército aqui só para defender. O que me interessa é essa frente aqui, né? Eles vão demorar para chegar. Vai demorar um bom tempo. Então, muita coisa a se fazer, né? Vem para cá. Vou ter que pegar aquela marinha. Nossa, tem coisa para caramba. Pega esse barco aqui. Não sei que conferência é essa. O Iraque também foi feito de fantoche. Pega esse aqui. Eu vou colocar... Vou colocar aqui... Esse porto eu não sei, não. Vem para cá. Isso, vem para cá. Eu tenho mais... Tem muito, muito, muita coisa. Posso juntar esses dois aqui. Vou colocar aqui nesse mar, né? Tem mais ainda. Só aqui mesmo, né? Que está sendo construído. Juntei eles. E... Eu acho que tem base naval aqui, sim. Só preciso encontrar. Até o jogo dar uma travada. E aí? Tem que ter uma base aqui. Aqui. Nível 80. Eu acho que aqui já é o suficiente. Eu vou deixar aqui. Eu não vou começar... Primeiro eu vou organizar tudo. Depois eu penso em fazer o caso... Ou a justificativa contra eles. Eu tenho mais coisa aqui, né? Tem aviões. Tem um monte de coisa. Não segura eles aí. É... Quem que estava aqui? Tinha alguém aqui. Não tem mais não. Eu tirei? Parece que eu tirei. Deixa eu olhar aqui. Aqui em vocês. Mas esse aqui... São os que estão sendo produzidos. Tem esse, esse... E você está onde? Está aqui. Eu não sei porque eu não estou conseguindo ver eles. Mas... Vamos segurar eles. E eu vou colocá-los aqui. É esse aqui, né? Coloca aqui. Aqui é o Paquistão. É meu também? Está atrás aqui. Eu não tenho... É... Eu estou fazendo umas bases aéreas. E agora... Eu posso fazer esse heavy. Esse aqui é heavy. Esse aqui é um super heavy. É isso mesmo? Heavy... Ele não diz. Mas eu sei que é um super heavy. Esse aqui eu não sei que modelo que é. Só... Que eu vou fazer um anti-tanque. E eu tenho que mudar a produção agora deles, né? Que é esse mesmo. Uns pesados. Pode mudar. Caramba. É, deixa assim Um pouquinho o Tiger E agora Deixa eu pensar aqui É, base aérea Eu tô fazendo base aérea e também Não, acho que eu não tô fazendo base aérea não Só tô fazendo uma infraestrutura nessa região Pega esses caras aqui Vão pra cá Toda ajuda possível Ah, deixa eles lá, vai É só colocar, tem tanto avião aqui Aqui também, né Vão pra caramba É, esse daqui Eu vou transferir Pra cá Isso aqui Uma pena que esses misses não tem um alcance tão Tão longo Ah, 1700 De uma base maior Vai ter Vai, coloca aqui, vai Cadê? 2 mil Aqui E esses caras aqui É, eu vi uma base ali de 2 mil É, esse aqui tem muito pouco É, esse aqui tem muito pouco Aqui Então praticamente Tem que esperar agora Vou colocar mais avião Muita calma Tô recrutando aqui É, eu vou criar os meus tanques pesados Que eu tô fazendo aqui Eu vou juntar com essa divisão E esse aqui Vem pra esse aqui, né Qual que era mesmo? Por que eu fiz mais um? Acho que foi aqui, né Eu acabei confundindo Na verdade eu vou Eu vou mudar Não vou deixar eles Eu ia mudar pra Motorizado Que eu poderia fazer também com esse Só que eles vão perder um pouco de experiência Por enquanto é isso Vai demorar, né Acho que não tem muito o que Fazer Eu vou então fazer o seguinte Eu vou Vou jogar sem gravar E aí Eu volto em breve Voltando E bom Vamos atualizar o que aconteceu Eu vou deixar rolando o jogo Eu já concluí a pesquisa de anti-tanque Então eu já mudei aqui a minha produção Pelo nível último que existe De pesquisa Eu concluí a pesquisa de De Foi de mesmo Foi esse aqui De sinal Então eu tô fazendo essa aqui E também estou pesquisando Construção O que mais? Então aqui Acho que é isso mesmo Foi a coisa que eu tô fazendo mesmo Esse aqui já tinha feito, né Já tinha mostrado Então é isso mesmo São as únicas coisas que eu estou fazendo Um momento Eu tô investindo na construção Já fiz os planos aqui, né Pra atacar Estamos tendo problema de Não sei porquê É, eu tô construindo aqui Mas vai demorar um pouco Já posicionei meus aviões também Eu tô fazendo uma base aérea Na verdade eu já tinha, né Eu só tô aumentando ela Eu posicionei minha marinha Eu vou usar isso aqui Pra combater mesmo Na verdade eu vou escutar Meus comboios Assim tá bom Tô com o exército já preparado Eu terminei de recrutar meus tanques pesados Eles estão aqui Então já estão Tá todo mundo posicionado, né Tudo, tudo mesmo Até o Minha força aérea Já coloquei aqui A naval também Já deixei aqui E tem uma unidade Que eu não sei onde que eu vou colocar ela Eu vou colocar aqui E vocês estão onde? Aqui, né Então se junte A eles aqui Na verdade Pega essa unidade aqui E coloca ela aqui Não tem como Então faz uma nova Faz uma fronteira aqui E coloca esse cara aqui, velho É, ele é um Tinha que ser um outro, né Mas pode ser ele O mais habilidoso possível Que tem defesa Pode ser esse cara Aqui é montanha, né É isso aí Então É que só tem essa passagem aqui, né Aqui eles não podem passar Então Só quero defender ali Só Só que eles não invadirem, né E pegar pontos de vitória Mas O mais importante É a União Soviética Então Então Vamos ver Aí Mais um Vamos ver se está todo mundo posicionado Pelo jeito sim Então vamos lá É Mais suporte, né Eu Praticamente Estou bem adiantado Eu acredito que os tanques Não vai ser necessário Porém Eu irei pesquisar esse aqui Vou pesquisar mesmo E Bom, já que eu terminei Os treinamentos, né Vamos lá A guerra com a União Soviética Pronto E Realmente Eu estou tendo problema de Suprimento Eu coloquei Sabe o que deu O que deu aqui, né Eu coloquei os marines Aqui os paraquedistas Os Fuzileiros navais aqui O exército que deu Para colocar mesmo Tem aqui Isso Isso mesmo Aí Mais uma artilharia Vou ter que mudar a produção dela Eu vou continuar pesquisando isso Vamos ver Aqui Esse aqui Até que não é tanto, né Mas vai demorar para dar um Para atualização E Onde Nossa Tem muito avião Eu tenho Para caramba Não sei nem o que eu faço Na questão de organização E aí Acho que acabou, né O Focus Eu não tenho mais o que fazer De Focus Tem esse aqui Outra A Iugoslávia Felizmente A Iugoslávia Não é de nenhum partido De nenhuma facção Eles são não alinhados Beleza E aí eu não sei, né Eu sinto que Para mim Acabou na União Soviética Acabou o jogo Porque não tem mais o que fazer Olha só Eu tenho tanta fábrica Que Sério Eu não tenho o que fazer Não tenho mesmo Vou até colocar radar aqui Não tinha nem necessidade De colocar Mas eu vou colocar aqui na fronteira Essa fronteira Vai estar sem ninguém mesmo Infelizmente E agora é só esperar Na estrela Isso aqui é tudo na Índia Que está construindo Por causa do suprimento E ainda assim Está faltando Aqui É que É Eu estava aumentando As bases Aqui também Eu acho Que eu vou ter que Investir também Nessa parte Se bem que é bem desenvolvido Aqui Não é tão ruim assim não Aí mais Vamos construir aqui É até interessante Eu fazer isso Porque talvez Talvez né Não sei Caso eu venha querer Atacar o Japão Já vou ter Ter um acesso por aqui Porque eles tem É tudo do Japão Esses países aqui Só que também Já não tem mais graça Porque o meu poder Aqui De tudo Não tem mais o que fazer Eu posso até mudar Aqui as políticas Posso colocar Comércio livre Eu só não sei Se vai valer a pena Ou isso aqui Vale a pena Porque eu vou ganhar Um tempo de pesquisa E umas coisas a mais Posso até fazer um teste Ver se dá certo Mas vai demorar um pouco ainda A gente vai fazer Isso aqui E é só Bom Eu vou jogar mais um pouco Sem gravar Que nem eu estava fazendo E aí quando chegar O momento aqui Já que terminar isso Eu volto a gravar E Já começa a guerra Então no próximo já vai começar a guerra É isso aí Então Continua no próximo Até mais